Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre o TMS do sistema HD Então só para vocês terem conhecimento Esse TMS é elétrico Ele não tem uma moto hidráulica Então aqui o motor do drone É o tambor, que é um cabocinete Com o binário, aqui são as correntes protegidas Aqui é a corrente e também ajustando as correntes Para proteger essas capas aqui dentro Com as correntes Com o binário, como eu falei, os atuadores do LED Com o cabocinete também, com o chile Com o cabocinete também, aqui A gente tem uns o IPGS